Música Marisa Hort, é Hort? Hort. Hort? Hort alemão. Alemão, né? Marisa, você fez faculdade de psicologia, é isso? Fiz, porque eu não precisava trabalhar no começo da minha carreira, então era uma exigência minha e de meus pais, enfim, que eu fizesse uma faculdade. Porque a EAD que eu fiz, a Escola de Arte Dramática, ela era um curso técnico, correspondente a um segundo grau. Dentro das outras profissões que não é de atriz, era das que eu pelo menos conseguia pensar sobre, mas dizer que algum dia eu tive vontade de ser psicóloga não é verdade. E eu, se sai da EAD, eu falava assim, bom, vamos pegar um texto e ir para um teatro, é o caminho que eles te ensinam lá. Mas eu tinha muita atração pelo meia-noite, pelo improviso, pela performance, para um lado mais moderno, assim. Eu tinha muita vontade disso. E aí você foi parar no meio dos porões das garagens da vida, cantando loucamente com o grupo, como é que foi? Do Lune, não é? Que você começou a fazer sucesso, Rainha dos Porões. Não era isso? Eu já tinha feito teatro antes do Lune, também lá no off, e já tinha feito teatro nas peças. Enfim, a primeira coisa que rolou mesmo com firmeza foi o Lune. Eu fazia paralelamente as duas coisas, eu fazia teatro e música. Então eu fazia teatro de quarta a domingo, fazia show segunda e terça, eu fazia teatro das nove às dez e meia e show à meia-noite. Então sempre foi paralelo. E inclusive meu trabalho no Lune era muito de atriz. Não sou melhor? Não, não. Eu tenho dentro de mim uma moça que acha que é. Porque eu tenho uma coisa que eu acho que é muito fácil, a gente se sentir a melhor ou a pior. E a gente perde um tempo danado nessas duas oscilações. E são mentirosas as duas, né? Aquela superfície vista de perto mesmo, real. O gozinho é um pedaço, é bonzinho, o altozinho é uma depressão profunda, aquela coisa. A gente vê uma depressão e fala, sou a pior. Vê um aumentadinho, soa melhor. E quando foi, Marisa, que você viu que você começou a fazer sucesso? Quando eu fiz o Fica Comigo essa noite, que era uma peça, segundas e terças, do Flávio de Souza, feito com a poupança dele. Eu lembro, eu fiz, estava maravilhosa. Uma coisa paupérrima e totalmente despretensiosa, no teatro Igreja, e foi um sucesso genuíno. Digo isso porque não tinha muita mídia, não tinha nada, e o público dobrava. Toda noite você vira, uma coisa visível. E aí você sentiu o quê? Qual foi a mudança na tua... Hoje você é uma pessoa que faz sucesso. Sucesso de público grande, assim, de autógrafo na rua, é isso? É uma estrela. Fácil, é uma estrela. O que você... O que você... Qual é a diferença? O que mudou? O que você sente assim? Mudei, olha, eu era assim agora. O que mudou? Minha avó já acredita que eu sou atriz, entendeu? Antes de aparecer na televisão, ninguém acredita. Fala, eu sou atriz. Ela fala, uhum. Mudou isso. Eu me sinto mais de acordo com o que eu sou. Eu me sentia mais longe de mim. Engraçado. Assim, eu sentia que faltava uma coisa. Tinha uma coisa guardada em mim. Tinha um segredo, um sonho, um objetivo. E hoje eu sinto mais perto de ter conquistado. Me sinto à vontade. Grana pintou muito mais. Muito mais. Hoje eu me sustento muito bem. O que é bom e o que é ruim nesse sucesso? Bom, o bom é ter emprego. Emprego bom, trabalhar com gente boa, ter chance de fazer coisas que te estimulem, né? E o ruim são possíveis efeitos colaterais psicológicos. De você fazer sucesso. Que você bobeia, você começa a acreditar realmente que você é um pouco mais importante. Ou que você é especial, você perde a delicadeza. Que você pode ficar perdendo. Isso você já sentiu isso um pouquinho? E a terceira coisa é que no momento em que você está fazendo sucesso, cria-se uma dimensão que é chamada fracasso. E se você nunca tivesse feito sucesso, você talvez não conhecesse. No meio de uma grande mulher sempre existe um grande homem. Se nunca subir no coqueiro, não tem como cair. Não tem a noção do tombo, né? Mais alto é o coqueiro, maior é o tombo. Você tem essa preocupação? Hum. A quem não tem? Tem. E aí? A preocupação aqui é mato, minha filha. Eu tenho um S em mar. Você é cheia delas. Cheia delas. Por isso que eu não digo nem que é uma grande. Não por não ser grande, é porque a concorrência é tanta. Você tem muitas. Tenho sim, eu sou preocupada. Eu acho que até é um hobby mesmo me preocupar. Você tem que ficar, eu tenho que ficar me policiando para não começar a agir com medo de perder, com medo de me lançar, com medo de recomeçar, de tentar. Medos. Medo? Preocupação? Preocupação do medo. Qual você quer? Marisa, você tinha medo de entrar para a TV? Era uma coisa que você tinha assim, uma vez você falou, ah, não sei, televisão. Você tinha um certo susto com a TV? Tinha. Foi um choque entrar? Foi. Por quê? Primeiro porque eu fui criada por ela, por um monstro que ela criou. Eu lembro que eu entrei na novela com 25 anos, com 26 anos, e a Nissinha, era a Nissinha, né? E era uma novela de aniversário da Globo de 25. Então eu tinha a idade da Globo. O que eu tinha logo que eu entrava aqui, eu via assim, aquela pessoa daquela novela falando comigo, eu dizia, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa novela? E eu me sentia melhor no teatro, porque eu já tinha conseguido, eu achava grande demais para entrar na televisão. Uma comediante entra em crise, faz o quê? Você ri de você mesma? Graças a Deus. Passa uns dois dias sem rir, mas uma hora vem a piada, que é o que me salva. Vocês não me aborreçam, porque eu sou capaz de chupar o pau da barraca, estão me entendendo? Você numa crise, como que você é? Você é daquelas assim que se fecha, se tranca, não quer ver ninguém? Ou você segura legal? Como é que é a tua receita de crise? De crise. Põe a dois dias cinzentos. É. Bata com amigos com muita paciência, porque eu odeio ser consolada e gosto de ser ouvida. Eu gosto que me escute, mas não fale nada. Não, mas o que é isso? Ai, deixa eu me dar um olho. Mami, eu não sou mais criança. Eu sou uma mulher adúltera. O que... Você é conhecida, quer dizer, você é muito boa atriz dramática, mas você é ótima comediante e a tua força de comediante ficou muito clara. As pessoas te identificam muito com a comédia. Você acha que isso tem um certo peso de ser comediante? Olha, eu estou lidando ainda com isso. Eu estou aprendendo junto com o público que eu sou uma comediante. Eu não me via assim, não imaginava que vinha isso. Eu acho bom. Eu estou feliz com esse resultado bom que eu estou conseguindo em comédia. Assim, nossa, eu estou trabalhando com umas coisas que são os mestres da comédia. São muito engraçados. Eu sou fã deles. Que pinta ciúme. Pinta assim nos bastidores. Por exemplo, sai de baixo, todo mundo diz que que mó ciúmeira ali dentro. Ai, eles estão adorando inventar essa história. Que coisa chata isso, aliás, da imprensa. Mas, enfim. Eu acho que, poxa vida, qualquer grupo de pessoas pinta ciúme na minha família, com três amigos, garçons. Em qualquer ambiente de trabalho você tem. Só que pra gente, quando um acerta, tem palmas. Quando um erra, tem vai ou não tem palmas. Então, isso fica mais evidente. A gente vê a nossa competição mais claramente, mas eu acho que tem competição em todo lugar. Agora, no sai de baixo, eu sinto que tem pessoas ali que estão muito interessadas em trabalhar umas com as outras. O que pra você, quem são as atrizes de comédia que você pega no ar, assim, que você curte? Hum... Deixa eu ver. A primeira que me vem na cabeça é a Lucy Le Ball. E eu gosto muito, por exemplo, da Marília Pera fazendo comédia. E o que que você acha que você faz pras pessoas rirem? Eu não sei direito. O que que é que é tão engraçado? Eu sei. É um tempo. Eu acho que, por exemplo, na Magda, o que é engraçado é a cara de inteligente que ela faz, que na verdade é burrice. Eu acho que você só nota quando a pessoa fala um absurdo e faz aquela cara de... de sábia. Quem com ferro fere, tanto bate até que fura. Assim, você, em palco, você já deu bexame de riso? O bônus sai de baixa toda semana. E o que que te... assim, já te rolou em cena que você lembra? Que é daquelas coisas assim que você fala, mas como eu consegui fazer isso? Já aconteceu com você algum branco? Já, não. Já aconteceu uma coisa tão engraçada. Uma vez uma peça e a gente estava fazendo no Rio. Era um calor louco. Era uma peça americana cheia de lã e no inverno americano, no janeiro, no Rio. Um teatro sem ar-condicionado. E tinha muitos milhos, muita cenoura no palco e apareceu uma barata gigantesca, assim. uma barata do verão carioca. Uma barata e tanto. E eu estava contracenando com uma garota que fazia peça comigo e eu tinha que... Eu via a barata e tal, desencanei, falei, que horror, mas fazer o quê? E uma hora eu tinha que virar e falar com ela que ela estava atrás do sofá. E quando eu vi, ela não está mais atrás do sofá. Eu digo, o que foi isso? Aí fui caminhando, assim, lentamente, eu vi ela estava desmaiada atrás do sofá. Ela caiu, simplesmente. Eu vi um burburinho do público. Aí eu inventei uma história absurda. Por ela ter caído, não sei o que lá. Ela era fóbica com barata, a ponto de desmaiar. Eu fiquei preocupada, achei que ela tinha tido um troço. Agora, o que que tira o teu humor? O que que... Sabe aquela coisa, assim? Manhã, assim, em geral, mal dormidas. Eu sou daquele... É terrível isso, né? Esse traço. Acordar mal-humorada, eu acordo mal-humorada, é uma coisa ridícula. Sex symbol, não. Eu acho que gente linda é outra coisa. Acabei me achando gostosa, assim, me acho. Me acho... Gostosa mesmo, eu quero, mas não tenho outra palavra mais chique pra dizer isso. Mas eu não sou bela. E eu não tenho essa coisa de ser uma Marilyn Monroe, por exemplo, que é uma sex symbol. Eu faço personagens que são sex symbols. E burra? Não, burra eu não sou. Essa anta que você fez sai de baixo, por exemplo. Essa anta... Não, não, não sou. Não sou. Não sou. E eu acho que ela é burra, mas ela é esperta. É? Eu me acho, às vezes, inteligente e tola. Agora, você acha que tem gente, assim, tão burra, igual a esse personagem? Eu acho que não. Essa paca. O personagem não é uma pessoa, e de comédia, então, muito menos, né? Ainda mais do sai de baixo, que é uma comédia muito pouco realista, né? Teve, assim, um namorado mais baixo? Você teve esse problema de altura? Eu tenho o oposto, que eu sou pequena, mas você teve isso? Eu tive um namorado, uma vez que ele me pediu um namoro na sexta série, 12 anos, por aí, eu falei, vou pensar. Eu gostava dele, ele queria fazer um charminho, fez uns 15 dias de charminho. 15 minutos de charminho. Foi 15 dias, foi 15 dias de sair o minuto. Hoje em dia, 15 minutos, né? Hoje em dia, 15 minutos. Não deu certo, eu nunca mais respondi, porque nesses 15 dias eu cresci uns 3, 4 centímetros mais que ele, entendeu? Você era, assim, adolescente popular? Bailinhos, a rainha da festa? Não, não, nunca fui. Médio, era animada, era chamativa, mas nunca fui uma gatinha disputada, não. Eu acho que eu fui ficar mais bonita com 22, 23 anos. Eu era mais, cabeça, pensante. Como que é a tua relação no amor? Cheia de temperamento. Cheia de temperamento. É bem passional. Bem passional? É, bem passional, assim. Apesar de ter um... De vez em quando eu curto uma rotina, assim, gosto do nada, sabe? De um dia beijo, se acha bom, mas logo fico preocupada. Que há, é uma monotonia, arranjo uma questão para se levantar, ou uma grande declaração, ou uma grande queixa. Eu sou um pouco chata. Eu preciso tomar uma atitude gástrica. Porque eu gosto da vida, daqueles momentos em que são grandes descobertas, grandes conversas, grandes insights. E eu fico querendo que a vida seja toda assim. Eu não rumino muito, eu já mando a bala. Já manda a bala? Vai ser o meu problema. Às vezes eu falo mais rápido do que eu penso. No comecinho, vamos falar do comecinho, né? No comecinho você é assim, você é mais para doce, você está interessada no cara. Ele está ali, bacaninha e tal. Você é mais para docinha ou você é mais para agressiva? Ah, meu Deus. Você sabe que eu não noto muito, eu me acho uma flor, um doce. Mas depois que eu estou com a pessoa, ele diz que eu sou agressiva, irmã, mas eu não percebo. Eu adoraria ser cool, ser fria, ser mais discreta. Um dia eu fui desfilar na Bahia, um desfile em Salvador, aquelas modelas lindas, todas e todas, muito blasia, aquela coisa chique, eu falei, onde eu vou de modelo? Você, vamos personalizar, Zellig, né? Aquela coisa do Woody Allen. Modelo, não estou nem ligando, estou aqui, estou passando. E foi bárbara, até estou contando uma coisa para puxar a sardinha para o meu lado que eu fui super aplaudida. Você segurou esse modelo? Não, eu não segurei, fui... Três minutos. Eu estava com toda de dobras na cara, porque eu queria muitas fotos no desfile, né? Ficar bonita, né? Para... O que? Já estava assim, pé de galinha era mato na minha cara, estava completamente aberta. Geralmente, pessoas seguras de si são muito adoráveis, né? Ou, pelo menos, seguros da própria insegurança. Primeiro que eu já gosto dos homens que chegam em mim, já acho bárbaro, já acho que o cara tem um crédito. Aquele que fala, olha, desculpa, eu não queria incomodar, mas eu te achei o máximo. Mas não é aquele que vem me agredindo, que vem competindo comigo, é aquele que chega pedinte, assim. Prefiro morenos do que louros. Outra coincidência também é que eu nunca namorei de gente muito alta, sempre é da minha altura ou mais baixa. Você, quando você está afim, você tem coragem de chegar no cara e falar, ó, desculpa te incomodar, mas achei você o máximo? Você fala? Não. Você não fala, né? Não muito, não. Mas eu fico tentando ser humilde, se demonstrar. Você nunca se casou? Eu moro junto com o meu namorado hoje, há dois anos. Não, nunca fui esposa de ninguém. Qual é o teu lado mais bacana e qual é o lado ruim pra acabar? Ai, meu Deus! Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Tenho orgulho demais disso. Eu falo legal, articulo legal, eu gosto da maneira como eu falo. Assim, eu consigo fazer umas tiradas de palavras que eu acho bem divertidas. Me acho divertida, me acho engraçada. Gosto do meu senso de humor, gosto. E gosto da minha sensibilidade. Perfeccionismo e, portanto, meu medo de errar. Entende? É insuportável. Eu estou sempre me autocriticando. Uma autocrítica chega a ser autodestrutiva. E uma certa vaidade, né? Uma vaidade. Às vezes eu me acho massa, me acho superlegal. Uma certa pretensão que às vezes está errada.